Claro, filho de preto, pretinho é, pretinho é o caralho, me chamem de preto E podem tocar com todo esse mimimi e essa coluna de exploração Foram 300 anos de escravidão, agora sentem, me segurem, 600 de revolução Porque as correntes que antes prendiam nossas pernas, ganham um pão de ouro e eu carrego no pescoço A única coisa selvagem que eu tenho, doutor, eles chamam de valioso e eu carrego no bolso Porque desde pequena eu já ouvia, você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor Tudo bem, ok, mas sem caô, precisamos de umas opções além dessas de traficante e jogador E se a cada 23 minutos ainda morre o jovem negro, eu vou continuar lutando para que essa notícia venha uma realidade A notícia que vocês vão ouvir é que a cada 23 minutos o jovem negro entra na faculdade E leva uma vida digna, sem precisar sair da favela Precisamos encher mais salas e não selas Mas eles nos querem ver assim, todo dia sobrevivendo A morte e a abordagem de áreas, trancos e barrancos É triste saber que por aqui a paz nunca vestiu branco Mas quero eu deixar bem avisado, mas bem avisado Que não adiantou eleger um senhor de engenho de poder na tentativa de reeleclar os velhos tempos, meu bem A mulher negra não vai voltar para a cozinha, o meu povo não vai voltar a ser produto Nossas crianças não vão crescer em gêneros, o senhor é livre e eu também Mas calma aí, doutor, calma aí, minha tia Ou, hoje eu tava com toda essa palhaçada Não precisa mais atravessar a rua quando me vê Porque hoje é o neguinho aqui que troca de calçada E nem é por medo, isso é por nojo É que se eu deixar que eles façam isso Amanhã com meus filhos, eles repetem de novo E se amanhã apareço eu, mais um Marielle Preso, morto ou atrás do camarão do golpe Não saiu para a rua com a blusa atrás, vitorando por paz Vou novamente me confundir com um traficante O que eu acho é que preto, pobre, favelado, nunca pode saber demais O Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é o Brasil que minha gente tem na rua sem ser perseguido e sem temer ao medo Me chamem de imagem semelhança E creio no Deus negro Mas como vou crer? Como vou crer se rirão de mim quando eu falei que a minha história foi minha de reino de gama? O que eu queria dizer é que mais um preto estaria no topo Minha família, meus amigos, minha nada, minha favela Sim, esses com certeza o dinheiro é retirar da lama E podem continuar falando o que vocês quiserem Que minhas mentes não são de prédio Que laram vida de plebóis Que minhas mãos são fracos, meus mãos são ruins Invadir o fundo da família é retirar de você Que já tá bom pra mim Aí vocês falam É que é só uma reprise Continuo eu Firme e forte pelo meu sonho E pelo triplex da Dona Ivanice Muita fé Aplausos 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 Aplausos